Escute! Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Aqui, ó! É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil Música